o ferrari mano o nissan de tearo mano tá isso daqui eu acho que tá cheio de som né quem me acompanha aí tá ligado e pegou o que tava aqui ó eu acho que o computador tava aqui ó tava dando um alerta de terremoto salve galera sejam bem-vindos ao meu canal meu nome é Thiago diretamente do Japão Bora para mais um vídeo do lixo quem me acompanha nessa saga do lixo aí tá ligado que um dia antes eu consigo fazer um steak mas ontem choveu muito não teve como fazer então bora lá direto porque daqui a pouco tô indo trabalhar também semana mega corrida vou ter que trabalhar de manhã é desculpe também porque a câmera do meu celular quebrou eu tô só com essa daqui com esse ângulo um pouco mais próximo geralmente eu faço um ângulo um pouco mais amplo que dá para vocês verem mais coisas enfim bora para o vídeo é nós não se esqueça do like e deixa o comentário aí para mim saber de onde vocês estão vendo nossos vídeos é nós fui então bora para o tec galera lembrando que agora são seis e meia da manhã ainda geralmente eu consigo fazer esse vídeo um pouco mais tarde mas eu vou ter que trabalhar de dia essa semana então tem que vir um pouco mais cedo é geralmente o pessoal começa a jogar as coisas também umas oito e meia nove horas enfim galera bora para o tec e é isso aí como eu falei da câmera tá um pouco mais próximo aqui não tá tão amplo e vai ser assim beleza olha tem uns bagulho muito muito interessante aqui mano ferrari mano que parada que é essa daqui ó ó tá umas arminha muito louca mano será que é isso galera aí ó eu acho que é brinquedinho né de você montar se eu não me engano é o que é isso daqui galera aqueles brinquedinho de montar agora jogaram jogaram a caixinha tá tá aqui dentro hein galera jogaram a caixinha fininha de brinquedo e esses bagulho aqui mano se liga só será que é o carrinho da ferrari mano tem revista que será que é isso daqui ah e aqueles aquelas peças de montar o carro tá ligado galera você vai comprando aos poucos e vai montando aí da ferrari meio louco em mano daqui acho que é o para-choque né ó não dá para vocês verem de embaixo tem o que no Nissan GTR uma aí aí sim mano olha olha isso daqui é só a parte da frente ó acho que é só para-choque mesmo hein olha bem louco vem até chavinha ali atrás tem mais alguns fios tá muito louco em curtir esse negócio desse carro aqui os fios tem uns uns negócios de snow aqui ó só o só a parte da bota né que coloca no na prancha aqui ó tem mais um kitzinho aqui ó um espelhinho que é isso daqui de moto peraí mini moto que que é seria algumas coisinhas de moto aqui ó como falei para vocês ó fica muito próximo galera o vídeo geralmente eu faço naquele 05 tá ligado aqui mas minha meu celular caiu no chão acabou quebrando vou botar isso daqui ele acabou quebrando e não tá dando para fazer essa filmagem aqui tem um uma caixinha de som caixinha de som não é tipo um estobo sabe que esquenta jogaram fora já cortaram um fio aqui temos uma caixa de som né é uma caixa de som cortaram um fio também esse daqui também é um estobo de esquentar cortaram um fio também e temos mais aqui tem uma cadeira aqui ilustre mas um estobinho aqui ó mas daqui tá bacaninha galera bonitinho esse estobo aqui fica com lanterna ó esse daqui é via usb ó da hora hein esse daqui né é desse lado não tem muita coisa tem mais uma cadeira de computador lá atrás se eu não me engano e vão cair para esse lado aqui que tem mais coisa mas também não tem tanta coisa hoje não hein galera tá bem derrubado esse vídeo do lixo hein deve ser porque tá cedo ainda né aqui ó tem mais algumas tralhas aqui ó de de pendurar roupa de lei né quem me acompanha aí tá ligado ó secadorzinho lá atrás também tem bastante bagunça tem um tapete aqui ó vou jogar esse tapete para lá tem um controle aqui ó carro controle igualzinho do carrinho que eu comprei para Maria o carrinho deve estar por aí também ó igualzinho mano caraca é muito igual carrinho deve ser o mesmo um Toyota não sei se foi Toyota agora agora não lembro o carrinho que é aqui tem uns carrinhos aqui ó que já já veio gente aqui galera tá vendo ó já veio gente aqui e pegou que tava aqui ó porque ele abriu isso daqui ó como vocês podem ver rasgaram o saco é por isso que eu gosto de fazer o steak no domingo o que que tem aqui dentro e tem de bom já levaram né tem um aspirador aqui ó que esse grandão aqui bastante guarda-chuva tem um tapete ali tem mais alguns cacarecos aqui como vocês podem ver ó lá embaixo é cheio de água aqui ó ontem choveu bastante não deu para mim fazer o take tem uns óculos copo isqueiro tá tá bem derrubado esse daqui galera tem um banquinho aqui ó aqui dentro uma privada elétrica e aqui atrás uma mesa de camping aqui ó mais um saco de eletrônico ali vamos tentar chegar naquele saco ali tem um carrinho aqui ó vamos ver que seria isso daqui ó tá aqui embaixo é um negócio de guardar computador aqui ó Toshiba se pá galera eu posso estar enganado mas eu acho que o computador tava aqui ó porque ó o negócio do carregador tá aqui o mouse tá aqui ó o mouse tá aqui ó eu acho que levar embora cara se liga só tá Dá outro الع nebo tá aqui olha cara né e tem mais um roteador aqui se não me engano na neck e mas isso aqui para que ele aqui é to achando que passou um cara ligeiro aqui mais cedo ontem de noite e e levou as coisas boas, hein? Caraca, tem um tem um saquinho aqui que tá misterioso, hein, galera? Tá misterioso peraí, deixa eu abrir pra vocês ver é bastante componente eletrônico, ó essa câmera eu não gosto, galera, eu gosto de usar 05 que dá uma amplitude legal pra vocês são só carregador e pilha, galera tudo cortado, ó como vocês podem ver, ó então nem vou abrir, beleza? vamos se embocar pra cá, ó, tem mais um saquinho aqui, ó, ali tem um aspirador tem mais um saquinho aqui com alguns componentes eletrônicos panela, vidro, também não vou abrir mais uma panelinha de arroz aqui, ó, se eu não me engano em forma de coração, bem louco é esse vídeo aqui tá derrubadão, hein, galera? ó, o cara levou o computador tenho certeza, mano o que tem aqui dentro tem um secador, tem um tripé aqui, ó, hein tripézinho aqui, bem da hora, hein olha, cheio de água nem vou mexer, galera nem vou tirar esse tripé daí, não que vai dar mó B.O. vamos ver se tem alguma coisa aqui pra trás também não tem mais nada tem mais um aspirador ali, ó como vocês podem ver bastante guarda-chuva fica isso daqui pesadão negócio de fazer fazer exercício, ó não é? eu acho que é, né? que você fica rodando em cima aí que nem um doido bom, galera como vocês viram pouca coisa não tinha tanta coisa interessante esse lado tava até melhor, né? com esses carrinhos aí esses negocinhos aqui agora de resto só bagaceira só lixo mesmo um eletrônico aqui embaixo o que seria aquele eletrônico ali não sei não vou conseguir chegar não porque tá tá cheio de de caneca em cima é passou gente antes aqui e levou as coisas boas que eu acho que ele levou o computador eu acho que tava aqui o computador, hein dentro da dessa capa aqui então é isso aí, galera vídeo foi esse take take rápido aí não tinha tanta coisa galera tive que parar o take aqui tava dando um alerta de terremoto aqui vou olhar aqui rapidinho beleza? nossa fiquei até assustado aqui vou deixar na tela pra vocês verem como é que chega a mensagem pra nós aqui é isso aí o vídeo foi esse lixo tá aqui tamo junto é nóis deixa um salve aí deixa um like se inscreva no canal se não for inscrito e é isso aí tamo junto é nóis fui tô tremendo aqui tchau 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 Transcrição e Legendas por Query